Grande Prêmio de San Marino Nós vamos falar direto com Roberto Cabrini com mais informações de Bolonha do Hospital Maggiore. Você Cabrini. E voltamos a falar nesse momento do Hospital Maggiore de Bolonha, onde Ayrton Senna está internado na unidade de terapia intensiva. Ayrton Senna chegou ao Hospital Maggiore de Bolonha, de helicóptero do autódromo de Imola, às 9h44, horário de Brasília, 14h44, horário aqui na Itália. Nós passamos agora o boletim que foi dado pela chefe do setor de reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha, Maria Tereza Fiandri. O estado de Ayrton Senna é considerado muito grave. Evidentemente existe o risco de vida. Ayrton Senna sofreu trauma craniano, está em estado de coma e apresenta quadro de choque hemorrágico. Ainda no circuito, segundo a doutora Maria Tereza Fiandri, o piloto teve parada cardíaca. Ele está nesse momento sendo exanimado, sofrendo exames de tomografia pelos neurologistas aqui do hospital. Tão logo tenhamos novas informações, nós voltaremos a falar diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. E nós voltamos no final da transmissão. Seu Milton, a dona Neide, o Liviane, o Léo, os irmãos, saibam, tenho certeza, rezem muito e saibam que o país inteiro está com vocês nesse momento. É, sem dúvida, algum momento muito difícil para todos. Mas nós estaremos aqui, nós aqui, todos, todos nós da Globo, o país inteiro. Lute, Ayrton. Lute muito como você sempre lutou na pista. Seja bravo como você sempre foi. Que Deus esteja contigo. Nós continuaremos aqui. Você fica agora com os Simpsons. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. E aí E aí